Sejam muito bem-vindos ao meu canal e vou trazer aqui uma notícia bastante perturbadora de dois imigrantes ilegais que estavam na Califórnia carregando 150 mil comprimidos fentanil. Estes comprimidos é uma mistura de droga e morfina e que é fatais. Por incrível que pareça, eles foram presos, mas depois foram soltos. Soltos, meus irmãos, eles querem é mesmo que mate o máximo possível. Aliás, a elite mundial diabólica deve estar muito chateada de que a polícia apanhou estes jovens, porque eles queriam mesmo que eles tivessem usado estes comprimidos. Não sei o que é que está passando nos dias de hoje. Está havendo um genocídio em massa, em massa, de várias maneiras. Aqui eram estes dois rapazes que vocês vão ver, que carregavam 150 mil comprimidos na Califórnia. Foi aquele acidente enorme, aquela tragédia que aconteceu, de 51 pessoas que morreram no caminhão. Vocês vão ver ainda mais uma notícia de, no porto da Jordânia, um tanque de gás rabentou, meteu 13 pessoas, 260 tão feridas. Também veio trazer aqui mais notícias acerca daqueles jovens que morreram naquela taberna na África do Sul. E há as dezenas que estão morrendo. Há uma coisa, há também uma prisão, uma prisão que lá dentro do mundo tem e mataram 50 presos. E está acontecendo uma morte, mortes a turto e a direita. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Nós vamos ver em que estão aqui os rapazes que estavam carregando estas tais 150 mil comprimidos. Aqui estão os comprimidos. Provavelmente estavam dentro destes recipientes, que parece que estão cortados aqui assim, onde eles tinham os comprimidos lá dentro. Os jovens são estes. Olha este. E mais um que vai aparecer agora. E por incrível que pareça, o que mais choca é que eles foram presos e depois foram libertos. E nos dias de hoje, como nós sabemos que os jovens estão todos loucos à procura de droga, imagine se estes rapazes oferecessem droga aos jovens. Eles estavam vendendo um comprimido por 5 dólares. Dizem-se em dois imigrantes ilegais, supostamente pegos com fentanil, suficiente para matar. Matar milhões. Portanto, liberados na Califórnia. Isto saiu no dia 28 de junho de 2022. Um par de traficantes de drogas de Washington foi chocantemente libertado apenas dois dias depois de ser preso na Califórnia, com impressionantes 150 mil pílulas de fentanil na sua posa, o que é suficiente para matar milhões de americanos. Imagine só José Zendezas, 25 anos, e Benito Madrigal, 19, foram presos durante uma parada de tránsito que transformou em uma apressão de drogas em Tulir, na sexta-feira. Eles foram reservados para o centro do pré-julgamento do condado de Tulares sobre a acusação de posto, transporte e venda de drogas ilegais, de acordo com o Fax News. Investigadores da Unidade da Área de Tráfico de Drogas do Condado de Tulare foram chamados para a parada de tránsito que ocorreu um pouco antes das 19h30, perto da rodovia N29, nos arredores de Tulare, cerca de três horas ao norte de Los Angeles, de acordo com o gabinete do xerife do Condado de Tulare. As drogas estavam escondidas no veículo dos suspeitos. O gabinete do xerife do Condado de Tulare recebeu uma ordem judicial para libertar ambos os suspeitos de custódia por conta própria. Inacreditavelmente, afirmaram as autoridades. Quer dizer, hoje em dia, sim, uma pessoa de Ben, se diz alguma verdade, ela só precisa ir à presa. No entanto, estes dois rapazes, que estavam compostos de 150 mil comprimidos mortais, foram libertados. Os dois homens foram presos com 150 mil comprimidos de fentanil em Tulare, Califórnia, na sexta-feira. Foram libertados da custódia por conta própria, como resultado de uma ordem judicial de um juiz após uma avaliação de risco. O xerife discorda fortemente da sua libertação. Todos os presos reservados para as prisões do Condado de Tulare são enviados através do que é conhecido como processo de avaliação de risco através do Departamento de Condicional do Condado de Tulare. Esta avaliação de risco é, então, enviada ao juiz com o tribunal, que, então, determina se o indivíduo preso é ou não mantido sobre fiança ou deve ser solto. Comentei, o gabinete do xerife do Condado de Tulare é um desenvolvimento da cabeça abalada. Portanto, estava assim que acabou. Vocês estão compreendendo o que é que está acontecendo nos dias de hoje? Eles querem haver o máximo de pessoas mortas. Eles estão usando de tudo e mais alguma coisa. De tudo e mais alguma coisa. E, ultimamente, está acontecendo o genocídio e a massa em todo o lado. Olha, foram aqueles jovens que foram mortos naquela tal taberna, que aqui está, olha, dizem aqui os sobreviventes daquele acidente que aconteceu na África do Sul, que meteu 21 pessoas, disseram que ficaram, dizem aqui, olha assim, pelo menos 21 pessoas foram misteriosamente encontradas mortas num bar na África do Sul no domingo. Sobreviventes disseram que se engasgaram com uma substância, com um dizendo que cheirava a gás, lecrimogênio, oço, preto, pimenta. A causa das mortes ainda não está clara. Claro que está clara. Foi daquela substância que foi liberada dentro daquela taberna, dentro daquele nightclub. As autoridades suspeitam de um envenenamento acidental. Sobreviventes do bar sul da África, onde 21 pessoas morreram, encontradas mortas, disseram estar engasgado com uma substância que cheirava a gás, gás lacrimogênio. Pelo menos 21 pessoas, a maioria menores de idade, foram encontrados e espalhados por andares e mesas na taberna em Noiobeni, na cidade de East London, África do Sul, na manhã de domingo. A vítima mamãe jovem tinha 13 anos, como eu já disse no vídeo anterior. Aqui foi esta desgraça que aconteceu. 21 pessoas que morreram. Também aqui, aqui esta notícia que acabei de falar, há cerca de 51 pessoas, já não são 50, são 51 pessoas que morreram, migrantes que foram descobertos dentro daquele caminhão em Santo Antônio. Agora, vejam só, outro, olha, isso acabou de sair, mais de 50 pessoas que morreram numa prisão, um incêndio durante o Montinho, na prisão de sudoeste da Colômbia, matou mais de 50 pessoas em um dos piores incidentes recentes do tipo no país. Isto saiu no dia 29 de junho. O diretor do Sistema Prisional Nacional, Tito Castelão, nos disse que o incêndio começou depois que, detentos de uma prisão em Tuluá, acenderam alguns colchões, provocando um incêndio incontrolável. Ele disse que os prisioneiros queriam impedir que os guardas rompessem o Montinho, mas não consideram a consequência de como iria afetá-los. É um evento trágico e desastroso, disse ele. Houve uma situação aparentemente no Montinho, os prisioneiros atenderam alguns colchões, acenderam, e correu uma conflagração que, infelizmente, desencadeu a morte de 49 prisioneiros, mas aqui em cima dizia 50. 50 que já estão mortos. E, como se isso não bastasse, aqui está mais uma desgraça. No dia 28 de junho, o vazamento de gás tóxico no porto de Agaba, na Jordânia, meteu pelo menos 13 pessoas e feriu outras 260, de acordo com a coordenação do socorro de emergência da Jordânia. Aqui aparece o vídeo. Vocês vão ver aqui a parte. Olha, aqui, vocês que vejam. Oh, oh, oh. Este grindaste deixa cair este tanque que diz que é gás-clorino e meteu, diz aqui, há 13 pessoas e feriu 260 pessoas. Vocês estão vendo o que é que está acontecendo neste vídeo? Vocês estão vendo? E, como se isso não bastasse, claro, aparecem estes migrantes, estes dois, com esses milhões de comprimidos, que se não fossem apanhados pela polícia, só Deus há que sabe quantas pessoas iam morrer. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Oremos uns pelos outros, porque, realmente, o mundo está de uma maneira, como diz as Sagradas Escrituras, o mundo jaz no maligno. E, como diz as Sagradas Escrituras, o mundo jaz no maligno. E, como diz as Sagradas Escrituras, o mundo jaz no maligno.